Fala aí galera, boa tarde, um abraço, seja bem-vindo aí ao nosso canal de vídeos. Hoje por aqui um equipamento enviado ali pelo Alex Chuanca, ele é de São Paulo, capital. Ele enviou um equipamento aqui, pelo nome que eu vi aqui, ele enviou para um outro técnico, né? Técnico, né? E... Sei lá o que aconteceu, se deu bom, se deu ruim, a gente vai dar uma olhada agora. Aqui o equipamento que é, o que acontece no equipamento. Se não me engano, acho que tem lá no meu WhatsApp, né? Ele falando sobre o rádio. Vamos abrir aqui. Acho que está bem amarrotadinho, hein? Andou tomando bastante pancada aí nessas idas e vindas, né? Você vê que ela está toda samponada. Eu tenho um microfone, vou deixar ali, para não misturar. O microfone aqui é um problema, né? A gente esquece. Aqui nós temos um Galaxy. Esse é o MOV59. Parece que ele está com três dias tudo já, né? Vamos deixar ele aqui. Vamos ver o que acontece. Ele falou do dissipador, mas esse modelo de rádio não vai dissipador. A não ser se colocar o terceiro transistor, né? E tirar a plaqueta daqui de trás de identificação. Porque a plaqueta vai justo em cima. Bom, o frequencímetro do rádio, rapaz... É... Clarify, mic e tal. Ele falou que o último dígito está falhando, né? Pelo jeito, não está bugando nada a sintonia ali. Olha. Bem estranho. Colocaram um LED aqui. O TalkBack. Ele falou que tem uma chave que está travada aqui. Dessa switch. Eu quero ver trocar uma chave dessa aqui. Estou em modo CB. Bom, aqui não tem nada travado, não. Não é? Vamos... Deixa eu ver se tem alguma outra chave travada. Mais de grande. O daimer. O daimer é a iluminação, né? Olha lá. Você abaixa a iluminação. Aqui dá uma boa ter colocado também. Se quisesse ter colocado. Aqui a potência. Mas a gente já vê que o rádio... O frequencímetro não está acompanhando. Olha. Estou trocando o canal aqui. E o frequencímetro permanece. Tá? Olha lá. Permanece parado em 27, 27 MB ali. Tá? Não sei se... Ah, e o rádio não tem TX também. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada. Power. Tem modo CB. AM. O rádio não tem TX. Meu Deus do céu. O rádio parece que não tem TX, não tem recepção. O rádio está morto. Não tem TX, não tem recepção. Não tem nada. Ó. Vamos pegar o PTT original. Porque às vezes eu falo lá. Pode ser o PTT. Pode ser... Vamos pegar o PTT. E também não é original, né? O PTT é da Voyage também. Quatro pino. Então estou pegando mais para desencargo de consenso. Porque eu sei que... Olha lá. Não tem TX. Caramba, velho. Aí lascou, hein? Bip. Não tem TX, ó. Não mexe, não faz nada a frequência. Power. Muito menos. Né? Clarifier não atua. Recepção. Rádio não tem, ó. Não tem recepção nenhuma. Ó. Skelse, ó. Ó. Volume, ó. O ganho, né? O RF ganha também, ó. Não tem nada. O rádio morto. Não tem TX. Não tem RX. Não funciona a frequência. Danou-se, né? Vamos... Vamos ver. Eu peguei um rádio desse. Foi do Álvaro da Bahia. Única salvação para ele. Ele estava com os mesmos sintomas, né? Quando eu não troco a canal, gente, geralmente é o PNL. Tá? Mas não vamos aqui condenar nada, por enquanto. Vamos verificar se o serviço que outro técnico fez aqui, se acertou, se errou, o que que fez. Porque já está... De cara eu já posso dizer para vocês que é um rádio condenado. Tá bom? De cara, eu já posso falar que é um rádio condenado. Tá? Não deu RX. Não deu TX. Não deu frequência. Meu amigo... Esse rádio aqui é o mesmo Voyager 148 EXF. É o mesmo... O mesmo maquinário quase do EGTL 158. EGTL DX. Não muda muita coisa não, tá? Muda aí, só a frente mesmo, o nome, os botões. Mas... Vamos ver o que que acontece nesse rádio aqui. Eu sou daquele jeito. Dependendo do que for, eu vejo que vai ficar caro, eu já preciso devolver para o cliente. O cliente pega o dinheiro, em vez de gastar... Porque... Gastar dinheiro à toa. E não resolver o problema, ou resolver meio tapeado por cima. Entendeu? Meio maquiado. Então eu prefiro não. Ele pega o dinheiro dele, junta, pega esse aqui, vende nos grupos de sucata, sei lá. E... Faz um dinheiro. Pô, mas o rádio tem placa de eco, tem placa de bip, tem... Não é placa de bip isso aqui. Isso aqui é a placa de... Nossa. O que que é isso aqui? É o expander esse aqui? Eu acho que é o expander. Tá? Alto-falante a gente vai descartar, porque o alto-falante aqui é novo e outro. Eu tava usando a minha própria caixinha, né? Ó. Tô ligando aqui de novo. Mas vamos ligar de novo aqui, tá? Tá lá. Deu um estralinho agora. É, só o estralinho só. Mais nada, ó. Ó. Não tem. Nenhuma coisa, ó. Dá o barulho e tudo, mas... De inicialização, mas... Volume não tem. E... Frequência não muda, tá? É isso aí. Meu pai do céu. Pegando aqui... Nossa assistente auxiliar aqui de... Ele falou que aqui atrás esquenta. Mas como esquenta se o rádio não tem TX? É muito complicado essas coisas. O rádio vai esquentar aqui atrás. Se tiver TX, se não tiver TX, como que vai esquentar? E por que que vai esquentar? Esse aqui é um expander da CB Shop. Solto, né? Olha só. Solto. Esse aqui não pode jamais acontecer deixar esse aqui solto assim. Fecha o curto com a tampa aí. Lasca tudo, né? Placa de eco também da CB Shop. Vamos pegar aqui. Vamos tentar dar um TX direto por cima aqui. Pra mais ver. Mas o que tá mais implicando aqui é RX. RX não tem RX e a frequência não muda. Isso é o que mais implica aqui. Vamos fechar aqui um... Não deu TX nem. Nem aqui, ó. Não deu TX. Diretão aqui não deu TX. Eu tenho que dar um TX aqui, ó. Eu tô fechando direto aqui em cima do conector de PTT, ó. Negativo de TX. Ai, meu pai. Vamos dar uma olhada. Se fica muito pesado, nós já deixa isso pra lá. Bom, turma. Verificando o rádio já inteiro aqui, pelo que eu vi. O rádio não dá frequência. Ele não tem frequência. Ele não dá TX. Não tem RX. Vi aqui, ó. Que já foi mexido aqui na parte da osciladora. Tá? Essa osciladora original desse modelo de rádio é uma IC90. Aqui tá uma IC70 do Cobra 148. Não dá certo, porque a gente já teve rádio aqui, Voyage 158, que tá com problema de osciladora. E a do Cobra não dava certo. Tinha que ser justamente a IC90, não a IC70. Tá? E aqui, verificando aqui, ó. A gente vê que a osciladora que tá aqui é uma IC07A, né? Ou é IC70, né? E aqui é a IC90. Tá? Dá pra ver pelos pingos de solda. Tá bom? Então, inúmeras trilhas rompidas. Não são poucas, tá, gente? São bastante. Olha aí. Então, por tudo este defeito, tanto na recepção quanto na transmissão, né? Que o rádio só liga. Apenas só liga. Não faz mais nada. Não tem áudio. Não tem recepção. Não tem transmissão. Não tem um nada pra me alegrar aqui. E o pior de tudo, já coloquei no Frequência Simples. Já fiz todos os testes aqui. Ele não tem Carrier. Não tem VCO. Tá? Olha só. Tá no 25 ali, né? 27, 25. Ó. Vamos lá. Já que ela é... É... Três dígitos. Vamos lá. Ó. Ó. Vamos subir lá. O que que aconteceu aqui? Olha lá. Lá pro 108. 27, 26. Não trocou frequência. 27, 26. Não trocou frequência. Tá? Então... VCO do rádio tá lascado. Tá bom? Fiz teste direto pra ver se dava TX. Não deu TX. Nem a pau. Algum probleminha aí na linha de 8 volts. Né? E optei por não mexer. Turma. Por que que eu não quero mexer? É um rádio que já foi mexido por outra pessoa. Entendeu? Eu não sei se pode ter problemas causados aqui. Às vezes em discussão entre técnico e cliente. Ou se o cliente já pegou desse jeito. Eu não... Entendeu? É uma coisa que eu prefiro não me envolver. Tá? Então eu não vou fazer esse rádio. Pelo motivo que... Eu não sei qual que é os defeitos que realmente que ele tem. Que não são poucos. São inúmeros. Tá? Às vezes fica mais caro o molho que o peixe. A gente vê aqui que tem placa de eco. Placa de bip. Mas até então não sei lhe dizer se tá funcionando ou não. Sem ter o TX pra saber. Entendeu? Eu vi que o rádio não tem modulação. Não tem recepção. Então é um rádio morto. 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 Tá? E mesmo que eu fazesse esse rádio. Eu teria que me responsabilizar pelo rádio inteiro. Né? Então aqui a gente já vê. Que não é só esse componente. Vamos colocar esse componente. São todos esses componentes. Entendeu? Em geral do rádio. E eu não sei se tá bom. Se não tá. Se tem curto deixado. Se tem alguma mandinga deixada aí. Tá? Prefiro não. Né? Aqui a gente tem a placa do frequencímetro. Tá vendo? Tá tudo ligadinho certinho. Entendeu? Olha só esse aqui. Que suporte bonito. Bom. Não vem o caso. Né? Inúmeros de chicotes aqui. Original do rádio tá desligado. Aqui. Aqui. Ali. Né? Então eu prefiro não mexer nisso aqui. Pra não me arrumar uma dor de cabeça. Porque. Às vezes eu ajeito. Ó. Olha lá. Dá pra vocês ver também. Que o S-meter. Ah. Olha só. Suponhamos que a gente mexe nesse rádio aqui. E ajeitamos ele. Beleza. A hora que você chega no final. Aí você só vai se deparando com o problema. Vamos supor que eu coloquei ele inteiro pra funcionar. Eu venho aqui ligar o S-meter. Eu vou ligar. Tô vendo que não tá marcando nada no S-meter. O S-meter tá desligado. Por qual motivo? E. Dá uma olhada como é que tá a placa. Né? O galvanômetro. Olha lá. Dá pra vocês verem, né? Todo desligado. As coisas. Eu não sei por que que tá assim, né? Tá muito estranho isso aqui. Tá? Pra manter minha imagem. Pra manter meu serviço. Pra... Entendeu? Não tem custo nenhum. Tá? Vi aqui. Não dá pra mim. Não quero mexer. Espero que vocês me entendam aí. Tá, pessoal? O Alex. Espero que você me entenda também. Mas eu tô abandonando. Tá? Abandonando porque tá muito estranho esse rádio aqui. Não sei. Muito, muito, muito estranho. Tá? Não sei se esse rádio chegou a funcionar algum dia aí. Depois que saiu da manutenção. Se ele parou depois. Entendeu? Prefiro não mexer. Tá? Tô enviando de volta. E boa. Perdão. 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 Mas pra mim não dá. Um abraço. Bom, turma. Mostrando aqui o rádio pra vocês. Do jeito que ele veio. Tá? Ele vai estar voltando. Olha lá. Ele vai correr até o 26 e depois para. Se liga só. Entendeu? Parou. Né? Ele não passa daí. Você pode mudar o canal que for. Que a frequência fica a mesma ali. Tá? O rádio não tem TX e nem RX. Assim conforme eu mostrei. Tá bom? Então já. Quero deixar bem esclarecido aqui. Que não me levem a mal. Tá? É uma responsabilidade muito grande. Tá? Pra mim ter que assumir. Né? É um rádio bem problemático. Esses modelos de rádio. Tanto. Funciona. Os rádios que funcionam. Mas a grande verdade é. Que o. Cobra 148. PTT. Dianteiro. Hanover. Aquário. É. O Galaxy. Né? Que é o mesmo. É. O 148. NC. EXF. Tá? São rádios bem problemático. Tá? Então. Como se diz. A gente acaba efetuando um serviço aqui. Pode se tornar bem caro. Porque a parte do VCO tá ruim. Parte de recepção tá ruim. Entendeu? Tem que ver tudo isso. Pra ver se a transmissão funciona. S meter tá desligado. Não sei por qual motivo. Entendeu? Então. Não sei se foi queimado o S meter. Só um S meter desse aqui. É. Quase sem pila. Entendeu? O VCO ali. Dependendo do que for. Que tem que trocar. Com a celuladora. Passa de 200 pilas. Isso eu tô falando pra mim. Não pro cliente ainda. Tá? Porque aí depois eu tenho o meu preço. Trabalhado em cima do. Né? Parte de recepção. Integrado. Depois é. Sintonia. Frequência sempre. O que não tá funcionando. Tem hora que dá falha no display aqui. Né? Agora ele não tá dando falha. Mas ele. De vez em quando ele apresenta umas falhas. Entendeu? Então é uma coisa. Bem grande. Pra se responsabilizar. E o mais engraçado. Que o Alex falou pra mim. Pra mim, né? Que. Sobre o dissipador. Mas esse modelo. Ele não usa dissipador. Esse modelo de rádio. Não usa dissipador. Pode ver que aqui a gente tem a plaquinha. Se for colocar um. Né? Eu não sei. Se ele tava querendo colocar um terceiro transistor. Eu não entendi. Entendi o que ele quis dizer. Mas eu acredito sim. Que é melhor eu devolver. Porque a responsabilidade vai ser. Então. Pra não arrumar. Discussão, né? Porque. Pô. A gente faz um vídeo. Qualquer coisa. Ele já causa uma. Um dodói pra caramba. Ninguém mexeu anteriormente, né? Entendeu? Então. Pra não ter problema com quem mexeu antes. Tá? Principalmente com o cliente. Que eu não. Né? Graças a Deus. Não tem nada contra ele. Nem ele contra mim, né? Então. A gente tá se conhecendo através do serviço. E pra eu não virar o vilão da história. Eu prefiro devolver. Não ganho nada. Ele não perde nada, né? E não assumir essa responsabilidade. Que eu acredito. Que é uma responsabilidade muito grande. Vai me gerar dor de cabeça futura, né? Tem bastante coisa a ser feita ali. Então eu prefiro estar devolvendo. Tá bom? Sem custo. Sem nada. Entendeu? Eu vou devolver em boa. Porque, olha. Eu sei que vai me gerar atrito. Vai me gerar dor de cabeça. Né? E também. Já posso adiantar que não fica barato pra fazer tudo isso. Se pelo menos ele tem recepção e TX. Pô. Vai mexer ali. Vai resolver o problema. Entendeu? Mas ele não tá tendo nem nada. É um rádio morto. Como. Eu posso assim dizer. Né? Vem dizer um rádio condenado. Tá? E mesmo que a gente coloque pra funcionar com tantos defeitos que o rádio tem. Que ele apresenta. Entendeu? Então. É melhor. Como se diz. Né? O lucro da gente. O pessoal acha que técnico ganha dinheiro. O lucro que a gente tem em cima disso aí. Não é tão grande quanto a responsabilidade que a gente tem que ter em cada aparelho que a gente faz. Entendeu? Então. Eu sei que esse aqui vai me gerar dor de cabeça. Tá? Então. Prefiro não mexer. Devolver e continuar tudo numa boa. Tanto com o cliente. Com quem mexeu anteriormente. E boa. Tá? Espero que vocês me entendam. Desde já. Alex. Me perdoe qualquer coisa. Mas. Meu irmão. Não vou pegar essa bucha. Tá? Não vou pegar. Porque eu sei que vai me dar. Mesmo que a gente arrume. Né? Vai me dar dor de cabeça. Entendeu? Tem bastante coisinha ali pra ser feita. Pra começar o VCO desse rádio original. Eu não tenho. Né? Então. Teria que estar colocando ali um DDS. Alguma coisa. Mas. Como eu tô também já em início de final. Iniciando a aposentadoria já disso aí. Eu já prefiro. Né? Continuar mantendo o meu nome. Como sempre teve. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau.